Eles já foram milhões. Os indígenas ainda hoje vivem em suas aldeias espalhadas pelo Brasil. E daí o desafio de prestar assistência social a essas comunidades. Como é feito o trabalho social junto às famílias indígenas? Tem dúvidas? Saiba mais! A CIDADE NO BRASIL E principalmente a diversidade, né? Eles são quantos atualmente no Brasil? De quantas etnias? Lilian, hoje nós temos mais de 896 mil indígenas no Brasil. Eles se dividem em 305 povos e falam mais de 274 línguas. Então realmente é uma enorme diversidade, né? Uma enorme diversidade. E eles estão espalhados por que regiões? Nós temos indígenas, povos indígenas distribuídos em terras indígenas, em sua maioria em áreas rurais, mas também temos indígenas em áreas urbanas. Hoje nós temos em torno de 317 mil indígenas em áreas urbanas, em regiões como o sudeste, nordeste e principalmente e também em torno de 517 mil pessoas ou famílias indígenas que se concentram em terras indígenas. Centro-oeste, norte são as regiões de maior concentração. O número de indígenas brasileiros tem crescido nas últimas décadas? Tem. Nós nos baseamos nas políticas sociais no último censo de 2010. De lá para cá, observamos um crescente na declaração de indígena. Talvez isso seja um reflexo, sem dúvida nenhuma, de movimentos, de sensibilização em torno do resgate da cultura indígena no Brasil. Quantos indígenas brasileiros são atendidos pela política de assistência social atualmente? Hoje nós temos mais de 153 mil indígenas cadastrados no Cadastro Único do Governo Federal. Isso também vale para aquele serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Exatamente. Todos esses indígenas passaram, de alguma forma, pelo Centro de Referência da Assistência Social, pelo CRAS, que é a unidade, a porta de entrada da política de assistência social. Seja para buscar um benefício, ter acesso a um programa específico do Governo Federal, ou serviços como o serviço de convivência e outras ofertas que a política de assistência social disponibiliza. As nossas participações começam com a pergunta da indígena Suliette Monteiro, do povo Baré, no Amazonas. Minha pergunta é a seguinte, quais os maiores desafios do acesso à assistência social por parte da comunidade indígena? Suliette, sem dúvida nenhuma, o maior desafio é, de fato, superar as extensões territoriais. Então, somos um Brasil imenso e as terras indígenas, a maioria dos povos indígenas estão concentradas em áreas isoladas. Então, superar os rios, superar o acesso é um desafio enorme, não só da população indígena, mas também da própria assistência social. Os profissionais, né? Exatamente, Lília. Que têm que se qualificar, se preparar para como prestar esse serviço. Exatamente, o desafio vem primeiro no acesso e aí nós temos hoje equipes volantes que atuam junto aos CRAS, de modo a chegar através de lanchas, sejam elas lanchas adaptadas para rios ou mares, de modo que cheguem nas aldeias. Mas não basta ter o acesso, é preciso ter o preparo. Então, a política de assistência social, através do Ministério do Desenvolvimento Social, tem um investimento considerável para que esses profissionais estejam preparados. Tanto para receber informações em torno de como atender e preservar a cultura indígena nesse atendimento, mas também para assegurar os direitos humanos que lhes são devidos. Daí a medida protetiva, preventiva e proativa. Exatamente, a proatividade vem da necessidade de sairmos dos nossos centros de referências e nos deslocarmos até as comunidades indígenas. A proteção vem levar toda a oferta em torno da assistência social, de programas de transferência de renda, de benefício socio-assistencial e até mesmo de atividades que envolvam essa população e o resgate sociocultural. E a prevenção é justamente no enfrentamento ao racismo institucional, ao preconceito institucional dessa população, não só na rede, mas na convivência da comunidade nos municípios em que elas se encontram. Você já explicou aqui um pouquinho de como funciona essa rede de atendimento social aos povos indígenas, citando aqui o próprio CRAS. E onde eles se localizam? Eles ficam na própria comunidade indígena ou ao arredor? Nós temos CRAS em terras indígenas, em territórios indígenas e temos CRAS em territórios não indígenas localizados em municípios, mas todos eles são portas de acesso da população indígena. Nós tentamos não trabalhar na política de assistência na lógica da segmentação. Nós não precisamos ter um CRAS com uma placa indígena, deixando ali todo o atendimento a todos os indígenas e sim fortalecer os vínculos dele na sociedade e na comunidade. Então temos CRAS em territórios indígenas e CRAS em municípios onde os indígenas têm o direito de acessar a qualquer tempo com as outras populações. Você também citou aqui as equipes volantes. Como são esses profissionais, são em média quantos profissionais envolvidos nesse trabalho de assistência social aos povos indígenas? As equipes volantes, elas são profissionais, são assistentes sociais, técnicos pedagogos, psicólogos, mas especialmente os educadores sociais e eles levam através desse núcleo de equipe todos os serviços que o indígena receberia dentro do CRAS. Eles levam para a comunidade. Não é simplesmente fazer um cadastro, por exemplo, ou identificar a situação de vulnerabilidade, mas é promover atividades de convivência dentro das aldeias. E é aí que vem a troca importante, a troca fundamental entre profissionais e a realidade da comunidade de quem a gente deve atender. E nós temos a política de assistência social à população indígena. Como que ela fortalece a cultura, a etnia dos povos? É o respeito só à cultura e aos costumes socioculturais indígenas. Nós temos costumes completamente diferentes em alguns aspectos, mas o entendimento de valorar aquilo que é o cotidiano, o universo indígena, é algo de extrema importância. E isso nós fazemos valer através do cumprimento da Convenção 169 da OIT, que nos obriga, enquanto poder público, na formulação de políticas, ouvir, promover a escuta, promover o diálogo e planejar junto com as comunidades indígenas qualquer atividade, qualquer ação, qualquer programa. Então, dessa forma é que se interage a intencionalidade do governo com a realidade cultural. A indígena Débora Barros, do povo Tupiniquim, no norte do Espírito Santo, também tem uma dúvida. Vamos conferir. Eu gostaria de saber como a política de assistência social garante o respeito às demandas específicas da comunidade indígena. Existe algum preparo mais específico dos assistentes sociais para lidar com a comunidade? Débora, nós temos dedicados esforços para alcançar a linguagem mais próxima da comunidade indígena no dia a dia dos nossos profissionais. Nós chamamos de aprimoramento metodológico. Construímos, Lília, ao longo dos últimos anos, uma metodologia específica do que a gente chama de trabalho social com famílias indígenas. É a lógica do trabalho social que a nossa política prevê, mas considerando a diversidade desse público nos territórios. Então, a forma com que a gente se aproxima é capacitando, formando, superando os desafios da imensidão territorial do Brasil, mas dando um aporte para os nossos profissionais, onde eles consigam efetivamente compreender essa realidade. E também promovendo a participação de indígenas na construção dessa política, nos órgãos, nos controles, nas instâncias de controle social que delibera sobre a nossa política e, dessa forma, compreendendo qual é a especificidade. É uma política universal, mas que dentro da sua lógica de oferta, ela busca assegurar o direito do indígena naquilo que ele demanda, no que é específico dele. É muito bom você falar disso, porque realmente eles precisam estar atentos, que eles podem participar e devem participar dessas políticas, porque, afinal, eles que sabem muito mais sobre a cultura e podem estar facilitando e contribuindo para os profissionais. E outra coisa que é importante lembrar é a questão dos profissionais estarem nas aldeias, não quer dizer que eles tenham que interferir totalmente na cultura de lá, porque, às vezes, os indígenas ficam preocupados de estar vindo uma pessoa de fora, mas eles estão ali para contribuir, não é mesmo? Exatamente. O respeito à diversidade cultural é uma primazia nesse trabalho. Não é para tirar a autonomia dos povos indígenas. A autonomia, pelo contrário, é para ter um trabalho de contribuição para o processo de resgate cultural da cultura indígena e de fazer valer os seus direitos. Agora temos a pergunta do Sérgio Brito, de São Luís, no Maranhão. Ele quer saber... Quais as situações de vulnerabilidade social mais enfrentadas pelas comunidades indígenas? Sérgio Brito, infelizmente, a situação mais complexa, ela expõe os indígenas a risco social e pessoal, que é a questão da violência, seguida da exploração sexual. Infelizmente, as nossas mulheres indígenas, elas estão expostas de uma forma muito agressiva a essas situações de exploração sexual. E a violência, nas suas diferentes formas, ela predomina dentre as vulnerabilidades que expõem a maior situação de risco. Depois dessas duas situações mais complexas, a gente ainda tem questões a serem enfrentadas como vulnerabilidade, que é o distanciamento, a questão territorial, como eu coloquei, o entendimento de que é uma política, o acesso a uma política universal, ela se dá de forma igualitária a todos. Então, o preconceito acaba sendo também um quesito, uma vulnerabilidade que expõe esses indígenas a risco. E outras questões relevantes que a gente tenta trabalhar de forma integrada com outras políticas, que é, por exemplo, a insegurança alimentar. Em caso de violações de direitos, a quem recorrer? Bem lembrado, Lília. O governo federal tem um serviço exclusivo de denúncia de violações de direitos humanos. É o Disque 100, é um serviço gratuito, onde qualquer cidadão pode denunciar, não só situações de violação com indígena, mas qualquer situação de exposição e vulnerabilidade. Renata, muito obrigada pela presença, espero que vote sempre. Eu agradeço, agradeço a oportunidade e quero também deixar, compartilhar o site do MDS, onde todas as informações sobre a nossa política estão disponíveis. É o www.mds.gov.br. Mais uma vez, obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-964-570-37 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.